Bom dia, gente. Então, hoje nós veio aqui pescar pra amanhã Semana Santa. E se nós não conseguir pegar no anzol, nós vai pegar na rede, né? É. Aí, se não der, aí já era. Se tem alguma coisa, a gente mostra aí pra vocês, né? É, gente. Então, eu vou dar um pause aqui e já já eu volto com vocês. E olha quem é que tá esperando o peixe ali, ó. Ali atrás dele. Ali tá o Nonô. E eu não sei onde tá o Chico, porque não dá pra ver ele direito. Ele tá perto ali da árvore. É que ele é preto. Ali, gente, ó. Deitado. Até parece que tá tratando um boi. E aqui também tá o Nino, ó. Aqui tá o Nino. Só esperando um peixinho, né, mamãe? Né? Que coisa mais linda. Que é o Nino. Até parece que tá tratando um boi aqui, né? E aqui tá a pitula com um focinho cheio de terra. E ali o Chero. Né, Chero? E aí, gente? Antes de pescar, o meu pai tirou um pouco de... dos coisas, porque tá muito cheio. Ó, tá muito cheio o tanque. Ali, ele tirou a metal e nem tirou tudo. Isso daqui nem faz cosquinha ainda pro tanque. Então é isso, gente. Aí, gente, o pai não conseguiu tirar no anzol. Aí agora ele tá tirando as plantas aquáticas pra ele jogar a rede, né? Porque não tá conseguindo no anzol. Aí acompanha a gente aí. Oi, gente, ó. Já tá quase acabando de tirar. Olha ali, gente, o tanque. Aí, gente, ó. Olha o tanque de folha ali atrás. Aí, gente, olha o tanque que já tirou. Olha aí, gente, ó. Olha o tanque. Olha o tanque. Aí, gente, olha. Eu tirei todo o... a planta aquática, né? Como diz a Maria aí, que é o guarapé. E depois, a gente vai botar um pouco dentro. Porque tem que ter. Porque além de fazer sombra pro peixe não ficar totalmente no sol e a água não esquentar tanto, ainda por cima protege os peixes miúdos. Porque aqui vem muito aquele martim pescador, né? E eles ficam mergulhando dentro e pegando peixe. Aí, a gente pega e bota pra não... Os peixes pequenos se esconderem debaixo dessas... Esses guarapé aí. Né, Maria? Aham. E é isso aí. Quando a gente vir pescar, a gente mostra mais pra vocês. Sim, gente. E o pai já vai dar um mergulho dentro. Não, eu tô brincando. Vai dar não? Vou dar não. Eu tô... Oi, gente. O meu gato correndo atrás de uma labigó. Oi, gente. O meu correndo atrás de uma labigó. Mas eu acho que não viu que a labigó caiu bem aqui no chão. E eu ia namorando as unhas. Já perdeu o seu almoço, amigo. Que triste. Agora ele entrou, realmente. Que tinha nem dado nada. Tá tocando em peixe? Oi, já vi um peixe ali pro trono. Só... Só... Só o laduque do outro. Sai, traga agora pra fora. E... Ixi, não veio com as nada. Pegou, mas tu fez sujeira. Gente, pra ir, ó. Tô falando que... É mais fácil que a gente passa uma assim. Agora, mano. Oi, gente. Tá, gente. Vem, foi mais sejou. Não veio com as nada. Não veio com as nada. E aí, eu vou dar uma olhada, ó. Aí, eu vou dar uma olhada. Oi! Opa, nada! Não ia pegar agora. Vai, vai, vai. Só esses peixinhos podem dar de volta. Os peixinhos vão sair, não pode? Olha, vem um grande. O grande vai cumprir. E aí, cala o balde, o balde. Não, pode botar ele aí dentro. Primeiro o peixe grande. É o peixe da canela salta. E o galo cantando. Abaça de nada. A coisa é que a gente mexe na água. É o peixe pulando aqui. Enquanto tu pica a tibulinha com o teu pé. Vira vocês para o outro lado. Não pegou nada, não, só pegou o peixinho. Não, não é pega. Não, Maria, segura. Você vai doiter. Vou fumar. Olha, mais um grande. Aí, só mais um grande. O cara é desculpa. O cara é desculpa. Se tudo faltar o cordão, dá para a cair barata mais ainda. Depois que me der, vou tirar um cimitratão. Desculpa. 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 Agora só tem dois. Agora só tem dois. Agora vai pegar o... Mat, só barco. Ih, vai, vai, vai. Depois que a gente quer aqui. Ai, moleque, ai, moleque. Chegou mais um grande. Vai pegar o marrom grande, vai. Não, tá bom. Não, é verdade. Não. Aí. Não. Ó, não é peço, viu? Não. É o plato de novo. Aonde vai tirar o... Aí, gente. Como vocês viram, o papai já está tirando. Aí, tem uma aqui. Está filmando. Aqui dentro. Olha o tanto de peixe, gente. Vamos ver. Eita. Olha. Olha, gente. Isso daqui... Você bota no balde aí. Isso daqui vai ser para... Misericórdia. Misericórdia, gente. Misericórdia, gente. Gente, eu vou dar um pause aqui, porque o celular deu 5% e eu vou colocar... E eu vou colocar ele para carregar e quando eu tiver, acho que uns 30%, eu filmo de novo, gente. Vamos lá no tanque. Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Como a Maria Clara tinha falado, né? Não deu mais para carregar mais lá no tanque, porque o celular descarregou. E aqui, ó. Ele pegou esses quatro. Tamba aqui, né? Tamba aqui. E agora vai começar a limpar. Para a gente ir para o almoço da manhã, né? É, para o almoço da manhã. Amanhã, nossa família vai estar toda presente. Vamos fazer o almoço daqueles. De semana santa. E é isso. Bonitão. Olha só, gente. Ele já descamou, limpou. Dê esses cortezinhos assim, ó. Que é para facilitar o tempero, o limão pegar, né? E é isso. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar eles de molho aqui. Aqui nessa água com limão. Que é para poder tirar aquele cheirinho forte que ele tem, tá? Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe bastante like para nos ajudar. Se inscreva no canal também, tá? Quem não foi inscrito. Então, uma ótima semana santa para todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. A gente se encontra por aqui. Tchau, tchau.